Agora com vocês o mais novo sucesso da MPB, Danilo Nhenheta. Som na caixa, Danilo. Cadê a caixa? Não, toca aí. Toca o quê? Toca uma pra mim. As lascas. Vai. Não, não. Vai, porra. Não, você vai pôr no YouTube. Não vou não, porra. Só pra tua mãe ver. Toca aí. Ela já viu, já. Ai, toca. Mas eu não vi. Não, só tocar uma. Rapidinho. Toca um Metallica aí. O que que tu sabe tocar de Rock and Roll? Então vai. Tu faz mal. Eu não sei. Eu não sei que música que é essa. Vai. The Sweet Child O' Mine. Quê? The Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. Vai, toca aí. Tu canta. Vai. Tu canta. Eu canto e tu toca uma pra mim. Claro, claro. Vai. Vai. Não, toca uma música direita, vai. Não precisa ser em vocal. Contato para shows. Telefone 91970778. Falar com o empresário Sérgio Bussunda. E aí está o novo sucesso da MPB. Danilo Neneta. Está chamando? Tá chamando.